Música Oi meninas! Bom, o vídeo de hoje é um vídeo especial pra minha amiga Lívia do Unhas e Make Ela me convidou pra fazer esse vídeo em homenagem aos dois aninhos do canal dela E eu fiquei muito feliz com o convite porque eu acompanho a Lívia desde o vlog antigo que ela tinha O Decorando Unhas E eu sempre acompanho o trabalho dela e eu adoro Então eu fiquei muito feliz com esse convite E hoje eu vim aqui pra fazer uma tag Fazia tempo que eu não fazia tag Eu vim justamente fazer uma tag que eu vi no canal dela Que é a tag As Cores do Arco-Íris com Esmaltes Eu vi essa tag no canal dela faz tempo e eu queria muito fazer Então eu achei legal pra fazer hoje em especial o canal dela Então vamos lá? Bom gente, eu escolhi somente cores que eu já usei, tá? A cada cor eu vou deixar a arte que eu fiz aqui no lado pra vocês verem E a primeira cor é o vermelho Eu escolhi esse vermelho do Avon Que ele é muito lindo Ele é um vermelho perfeito Ele é lindo, gente Na verdade a coleção inteira do Avon dessa coleção aqui eu adorei E esse vermelho é muito poderoso O brilho dele A cor vibrante eu achei muito lindo Então eu amei quando eu usei ele Então esse vermelho com certeza é um dos meus favoritos E eu escolhi esse A próxima cor é a cor laranja Para a cor laranja, gente Eu escolhi esse importadinho aqui da BK Ele é o número 17 E eu acho lindo Eu fiz uma decoração de Halloween com ele Ele brilha no escuro, gente Ele fica muito lindo E eu adorei ele Então essa é a minha cor laranja favorita A próxima cor é o amarelo E eu escolhi esse aqui Da 2-1-1-2 Eu fiz uma decoração recentemente com ele E eu achei um amarelo muito fofo Ele é um amarelinho que tem um leve fundo de verde Mas quase não dá pra notar Ele é um amarelo... Ai, não sei dizer, gente Um amarelo limão Bem pastel Muito fofo Eu adorei ele E eu fiz uma decoração bem recente com ele A próxima cor é um verde E também eu escolhi um esmalte da Avon Nessa coleção aqui E é o verde esmeralda E eu achei esse verde tudo de bom Ele é maravilhoso Eu não cheguei a usar aquele verde da Gigantonelli Mas só por testes assim Eu acho que esse aqui dá de 10 a 0 naquele Porque ele é muito bonito Então eu escolhi ele porque ele é perfeito A próxima cor é a cor azul E com certeza eu escolhi o azul frio na barriga Porque eu amei, amei, amei Eu tô louca pra usar ele de novo E é difícil eu usar esmalte repetido Porque eu tenho muito esmalte pra testar Mas eu tô louca pra usar ele de novo Porque ele realmente é um azul muito bonito E eu adorei quando eu usei ele Então eu escolhi esse aqui A próxima cor é a cor azul anil E eu também escolhi um azul da Gigantonelli Que é o tremedeira É esse azul aqui Eu já usei ele muito nas minhas clientes Porque ele é muito lindo E eu usei ele Ele é realmente muito bonito Ele é maravilhoso Ele é divino E ele já está até Passou da metade já De tanto que eu usei ele Ele é muito lindo A próxima cor é a cor violeta E eu escolhi esse violeta aqui Da Jordana Que ele é um violeta texturizado Esse aqui É o 3 Fiesta Fuchsia E ele é muito lindo Ele é um texturizado perfeito Eu amei ele Muito bonito esse violeta E violeta é uma cor que eu usei pouco Não porque eu não gosto Mas não sei porquê Mas eu usei pouco Mas um dos poucos que eu usei Esse aqui foi o mais lindo Fora que eu adoro esmalte texturizado E o próximo é o colorido Então eu escolhi dois vidrinhos Tá gente? Que eu adorei Um dele é o Psicodélica da Jade Já usei acho que umas duas vezes aqui Ele é um holográfico muito lindo Acho que é o holográfico mais lindo que eu já vi Esse aqui da Jade E o outro É o Dancing Days Da Top Beauty Que é esse aqui Ele é cheio de paitê colorido Gente, eu usei ele pro carnaval E ficou muito lindo Eu amei esse glitter Eu já usei ele bastante E eu amei ele Então eu não podia deixar de colocar ele nos coloridos Bom gente, essa foi a tag Eu espero que vocês tenham gostado Lívia, parabéns pelos seus dois aninhos no canal Que seu canal cresça cada vez mais Porque você merece Seu trabalho é maravilhoso Gente, eu vou deixar todos os links da Lívia aqui embaixo Do canal Do blog dela Pra vocês acompanharem o trabalho dela E eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau